A palavra de Deus nos ensina que Isaú era o primogênito, ele foi o filho de Jacó e Rebeca que nasceram primeiro, depois nasceu Isaac e Rebeca, nasceu primeiro Isaú, depois nasceu Jacó, só que Jacó ele tinha um desejo muito grande em seu coração de receber a bênção do pai, sabe aquele negócio que você, nós perdemos com o tempo de o pai dar a bênção ao filho ou o filho pedir a bênção ao pai, às vezes no passado você lembra que os filhos até juntavam as mãos assim e pedia a bênção não só para os pais, mas às vezes até para os mais velhos, bênção juntava até as mãozinhas assim, isso foi ao longo do tempo se perdendo, hoje às vezes o filho não pede bênção para o pai, mas o pai diz, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe meu filho e aí a bênção nessa questão era uma coisa muito importante, que Isaú chegou do seu trabalho, chegou ali dos seus afazeres e ele estava cansado, com fome e Jacó estava ali fazendo uma comida, estava fazendo uma sopa, um guisado, né, estava ali e Isaú sentiu aquele cheiro, sabe aquele cheiro que quase você voa assim pelo, né, ele estava assim e aí ele falou assim, ô Jacó, me dá um prato esse negócio aí, está um cheiro bom aí, um cheiro gostoso dá um pouco aí, ele falou assim, ó, eu te dou um prato sim, eu te dou até aí, o que você quiser, mas você tem que transferir para mim o seu direito à primogenitura, quer dizer, o direito de ter a bênção do pai Isaú estava com muita fome e falou assim, que nesse momento o que basta para mim é um prato de comida o restante não estou nem aí, tá bom, é seu o direito de primogenitura e eu vou é comer, que eu estou com fome estou nem aí, e comeu, e passou-se os dias, Isaque já estava velho, já não enxergava mais, estava perto do seu dia de ser recolhido pelo Senhor, e ele pediu para que Isaú preparasse um alimento que ele ia abençoar ia dar a bênção, Isaque não sabia da conversa entre Jacó e Isaú, Isaú e Jacó, então foi para o campo Isaú matar um animal, matar ali um bicho, que fizesse uma comida, e a mãe ouviu a conversa e falou intercedeu por Jacó, intercedeu por Jacó por saber o desejo dele e o desprezo de certa maneira por Isaú fez a comida, levou para o pai, colocou o pelo do animal que ele tinha matado, e o pai, a roupa do irmão também de Isaú, e chegou, está aqui meu pai o prato, e ele falou assim, mas foi rápido, o Deus que o Senhor nós servimos mandou a caça até mim, e ele falou assim, vem a cá, eu vou comer sim, mas vem a cá, deixa eu te dar um abraço para sentir o cheiro, como a roupa também era de Isaú, o cheiro é de Isaú, colocou a mão, o pelo, era peludo que nem Isaú, já que Jacó, conforme diz a palavra, ele era liso, e ali ele recebeu a bênção, quando chegou Isaú, já com o seu animal, com a sua comida pronta, está aqui meu pai alimenta, ele falou, quem é você? Ele falou, sou Isaú, ele falou, eu abençoei então o seu irmão, quem ficou com a bênção, mesmo por engano, se alguém tiver que chamar Isaú de usurpador, não pode chamar, quando ele negociou a promogenitura, pode falar que Isaú, aliás, Jacó enganou o seu pai na hora de receber a bênção, porque ele se passou por uma outra pessoa, e isso eu não acho correto, você passar por alguém, mas enfim, eu não estou aqui questionando as coisas de Deus, porque Deus conhece coisas que eu não conheço, sabe coisas que eu não sei, mas se eu tivesse que falar que tinha alguma coisa errada, não diria que ele tinha negociado, ele vendeu por um prato de comida, quem vendeu barato, foi Isaú, e foi muito barato pelo preço que depois se pagou, Jacó ficou com medo de ser morto por irmão, porque houve essa ameaça, então ele fugiu por uma terra de seu tio Labão, irmão de sua mãe, e foi para lá, e lá ele começou a trabalhar, ele trabalhou lá por cerca de 21 anos, e chegou um tempo que ele falou assim, eu preciso ir embora, eu quero voltar para a minha terra, todos nós às vezes queremos voltar para o lugar de onde veio, eu espero um dia voltar para a terra né, onde eu nasci, voltar para Reginópolis, cidade de primeira, porque se pôr a segunda marcha, você não vê a cidade passar, mas aqui ele queria voltar, e ele era uma pessoa muito abençoada, e quando nós chegamos no livro de Gênesis capítulo 31, do versículo 1 ao 13, eu quero fazer uma leitura e expor esse texto para você, então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, então os filhos de Labão faziam comentários sobre Jacó, que diziam, Jacó se apossou de tudo o que era do nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele toda esta riqueza, então a gente percebe que Jacó se tornou o homem rico, Jacó por sua vez reparou que o rosto de Labão, não lhe era favorável, como anteriormente, e disse o Senhor e disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, ele disse, vejo que o rosto de vosso pai, não me é favorável, como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo, vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido o vosso pai, mas vosso pai me tem enganado por dez vezes que me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum, se ele dizia, os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados se ele dizia, os listados serão teu salário, então os rebanhos todos davam listados assim Deus tomou, tomou o gado de vosso pai e me deu a mim, pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados e malhados, e o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui, ele continuou levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados e salpicados e malhados porque vejo tudo o que Labão te está fazendo, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela, irmãos eu estava meditando nesse texto, e se você for olhar tudo que nós lemos aqui, Jacó foi para lá fugindo, mas ele recebeu uma bênção e a gente percebe que ele não tinha riquezas, mas a palavra de Deus nos diz que ele se tornou um homem rico ele trabalhou por 21 anos, e talvez você fale assim, pastor eu estou trabalhando há muito mais de 21 anos e nada aconteceu comigo, mas eu vou falar sobre um fato que aconteceu com Jacó que de repente precisa se não está acontecendo com a gente acontecer, e quando os filhos de Labão percebeu que Jacó estava sendo um homem próximo tudo o que ele fazia, as coisas davam certo, aonde ele punha a mão as coisas fluiam, ele era abençoado os próprios filhos disse que Jacó estava tomando tudo do pai deles, mas a verdade ele não tomava nada do pai ele não tomou nada de ninguém, a única coisa que ele fez foi lá atrás com a sua casa, quando ele se passou pelo irmão, e Jacó se apossou, ele está dizendo assim, Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai irmãos, aqui quando disse o comentário que ele estava tomando tudo, que ele estava se enriquecendo muitos de nós às vezes, sem saber os motivos, nós já olhamos e até comentamos, uma pessoa quando ela sobe na vida ela cresce na vida, ela conquista porque Deus é com ela, muitos até diz, olha lá, deve estar desse jeito porque deve estar roubando, mas a gente não pode imaginar que Deus quer abençoar a pessoa, quando você olhou para a vida de Jacó e Jacó está dizendo para nós que ele tinha uma vida abençoada, então não importa o que a pessoa faça com você aqui ele foi morar num lugar corrupto, porque se você observar no meio da palavra, você vai entender que Labão mudou o salário dele dez vezes, dez vezes tentaram prejudicar Jacó, tentaram prejudicar o homem de Deus então eu quero dizer, sempre vai tentar, alguém vai tentar prejudicar você, mas eu quero te dizer, não tema Deus é contigo ele estava ali com as ovelhas, ele estava ali com as salpicadas, aí ele viu, Labão viu que na mão dele as salpicadas começou só a criar salpicada, aí ele falou assim, para, 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 pega esse salpicado e tira aqui porque a partir de agora, a sua é listrada, salpicada vai ser minha aí o que acontece? Deus era com Jacó, não importava o que estava acontecendo tá bom, vai ser desse jeito, parava de nascer salpicada e só nascia listrada sabe o que eu quero dizer com isso? que tem pessoas que vai tentar tirar você de um lugar e pôr no outro mas creia, quem faz prosperar a tua vida, não é homem, mas é Deus soberano que está sobre você eu quero dizer para você, que não importa o que faça você fique firme com o Senhor, não importa eu fico olhando aqui, se você for ver no texto Jacó aceitava as propostas e aí salpicado não dava mais, listrado não dava mais olha, a partir de agora vai ser pintadinha ele falou assim, agora vai ser pintadinha? tudo bem, não nascia nem estendo outro nascia tudo aquilo que era dele a tua vida vai prosperar não é por causa de onde você está mas é porque Deus está com você as coisas vão acontecer não é porque o lugar é fértil mas porque o Deus que você serve faz colheita onde não foi semeado eu estou falando desse jeito porque tem pessoas aqui que pode se sentir desanimada porque vive mudando a hora que as coisas parecem que vai dar certo alguém faz alguma coisa para não dar eu quero dizer para você que quem está no controle é Deus fique tranquilo confia no Senhor confia no servo que você é de Deus não se penda para um lado nem se penda para o outro mas fique firme caminho para o alvo que é Cristo Jesus a palavra de Deus continua nos ensinando que a palavra de Deus nos diz que Jacó chamou as esposas e falou assim olha, eles estão falando isso de mim mas vocês sabem que eu não fiz mal nenhum sabe que quando ele fala assim ele chamou as esposas no campo chamou as esposas no cantinho ali ele está falando assim olha você que vive comigo vocês que vivem comigo sabe da minha fidelidade e honestidade com o seu pai sabe da minha honestidade com o próximo sabe da minha honestidade com o outro então não adianta procurar no meio deles alguém que seja testemunho do que eu estou fazendo a própria família será o testemunho a própria família é que vai dar testemunho sabe o que eu quero dizer com isso que você não vai precisar provar nada para Labão porque você tem alguém que caminha dentro de você junto com você dentro da sua casa ela tem que ver essa pessoa que está com você dentro da sua casa que tem que ver que você é o homem tem que ver que você é uma mulher de Deus o de fora não sofre o que você sofre e não paga o preço que você paga e muitos deles às vezes querem ter o que você tem mas não querem trabalhar e fazer o sacrifício que você fez muitos só podem olhar para a tua vida e dizer assim olha lá subiu na vida deve estar roubando aquele cara deve estar roubando aquela mulher deve estar roubando ei muitos não entendem que não é que está roubando é que Deus é na sua vida Deus é na sua casa Deus é contigo Deus a gente está vendo um homem que saiu fugido sem mala sem nada e foi para um lugar onde trabalhou praticamente 14 anos para conquistar as esposas e depois ele falou assim como eu posso ir embora se eu não tenho nada nos últimos 7 anos que ele trabalhava só primeiro ano ele trabalhou 7 para conseguir a primeira esposa trocaram meteram um golpe nele entregaram a mais velha em vez da mulher que ele queria aí ele falou não aqui é o seguinte já meteram já meteram um louco nele aqui falou não primeiro é a mais velha tá bom mas eu quero a mais nova o que eu faço trabalha mais 7 anos para mim eu quero ela então eu vou trabalhar esses 14 anos na palavra nos ensina que ele trabalhou de grátis ele só tinha comida, bebida e lugar para dormir não podia nem no shopping não tinha celular para conectar na internet acredita nisso? tinha tinha nada vivia dependente só que quando chegou no último ano ele falou assim nos últimos 7 anos ele falou olha eu preciso fazer alguma coisa eu preciso como eu estou indo embora para minha terra eu preciso ter um salário eu preciso ter uma renda em 7 anos ele se tornou um homem rico cheio de riquezas que o próprio filho filhos de Labão olhava assim olha ele está tomando tudo do nosso pai ei não está tomando não é Deus é com ele Deus é contigo Deus vai abençoar tua mão Deus vai abençoar o teu trabalho aonde você colocar as plantas os pés esse lugar vai ser santo e vai ser abençoado não tem homem nessa jogada não e se você for ver no texto Jacó não reclamava das propostas a proposta que ele fazia Deus falava assim pode aceitar eu vou fazer eu sou contigo ah eles ô senhor ele está falando agora que só as listradas é minha ele falou fica tranquilo Jacó a partir de agora só vai nascer listrada agora ele falou pode ficar tranquilo eu estou no controle Deus não perdeu o controle de nada ele foi para uma terra de corrupção uma terra de manipulação porque Jacó foi manipulado mas ele voltou de lá e a palavra de Deus diz que ele voltou como homem rico a palavra de Deus continua nos dando alguma orientação que Deus o versículo 11 diz assim e o anjo de Deus me disse em sonho Jacó e eu respondi eis-me aqui ele continuou levanta agora os olhos e vê todos os machos que cobrem o rebanho são listados salpicados e malhados quando Deus falou isso para ele ele entendeu o que Deus estava fazendo sabe o que eu quero dizer para você que tem coisas que vai acontecer na sua vida que você não vai entender mas Deus vai mostrar para que você dê testemunho das bênçãos e dos milagres na sua vida a palavra de Deus continua nos ensinando ainda que o versículo 13 diz eu sou o Deus de Betel onde ungiste uma coluna onde me fizeste um voto levanta-te agora sai dessa terra e volta para a tua parentela irmãos a chave a chave de toda a bênção a chave para que Jacó se tornasse uma pessoa rica estava lá atrás e aqui no versículo 13 Deus falou para ele olha você fez um voto comigo acabou o seu tempo aqui acabou você vai voltar para a sua terra você vai sair de Arã e vai voltar para a sua terra mas você vai como bênção sabe por que tudo isso aconteceu com você Jacó por causa daquilo que está escrito lá atrás algo que você falou comigo e eu te honrei e a sua vida só se tornou próspera por causa da tua fidelidade abra no livro de Gênesis capítulo 28 versículo 18 vamos ver o motivo pelo qual Deus fez com que Jacó fosse um homem rico aleluias no versículo 18 Jacó está indo em direção a Arã aonde está Labão o seu tio as suas famílias e ali no meio do caminho ele resolve tirar um cochilo ele dorme ali e o travesseiro dele era um travesseiro macio um tipo ortopedra já viu aquele ortopedra então era uma pedra que era o travesseiro dele então uma marca ortopedra ele colocou aqui a cabeça e no versículo 18 diz assim tendo se levantado Jacó quer dizer no outro dia cedo de madrugada tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna sobre cujo topo entornou o azeite ele pegou a pedra colocou azeite sobre aquela pedra para o momento de oração como um altário versículo 19 e ao lugar cidade que outrora se chamava luz deu o nome a Betel fez também Jacó um voto olha o voto que foi comentado lá atrás dizendo se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para me vestir de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai então o Senhor será o meu Deus e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus e de tudo quanto me concederes certamente lhe darei Deus pegou o voto dele e fez dele um homem abençoado e eu comecei a pensar em alguma época minha que eu falei Deus se o Senhor me abençoar como emprego bom eu vou ser dizimista Deus me abençoou como emprego bom mas eu não fui dizimista por isso que na minha carteira profissional eu tenho 24 registros de emprego isso o último foi em 2005 que eu transferi de uma empresa para outra isso quer dizer que até os 35 36 anos de idade aproximadamente eu tive 24 registros na carteira eu não parava em lugar nenhum eu pedia para Deus eu quero dizer para você que você pode me procurar na minha carteira tem diferença de um registro para o outro de uma semana mas eu não conseguia ficar emprego nenhum eu prometia a Deus Deus se o Senhor me abençoava você dizimista e não era até que um dia caiu a ficha eu entrei numa empresa uma multinacional não posso falar o nome que está sendo gravado e naquele dia eu vi Deus agindo na minha vida quem poderia eu não ter curso superior não ter segundo grau e Deus me colocou numa multinacional e aí veio se concretizar que um dia eu estava na empresa a última que eu estava e eu estava ligando para as pessoas que tinham me ajudado e eu liguei para uma uma gerente na região de Assis na cidade de Assis e eu falei para ela assim eu quero te agradecer porque você me ajudou ela falou assim mas como eu só fiz um negocinho de pequeno eu falei então eu tenho 40 e poucas agências na minha região se cada uma fizesse um como você fez eu bateria a minha meta em 200% mas eu sou grato a você obrigado aí eu falei para ela porque o dia que eu estiver como gerente eu gostaria que as pessoas também me ligassem para agradecer não terminou nem a ligação ela falou para mim você que também quer ser gerente eu falei claro que eu quero não tinha segundo grau não falava inglês tem um problema para falar o português um dia superintendente me chama e fala assim fulana de tal lá da cidade te recomendou você tem certeza eu falei tenho dia 5 de maio de 2005 você começa em Jaú irmão não tinha curso superior não tinha nada as pessoas mesmo me aconselhavam eu ia procurar as pessoas e autoridade dentro do banco e falava para elas eu queria ser gerente como que eu faço o que você tem não tem que ter faculdade Deus eu vivi isso que eu estou falando para você eu fui fazer faculdade depois tanto é que eu já até falei para vocês que depois os gerentes vinham perguntar para mim você vai estar tudo isso de dízimo porque juntava PR e juntava PLR falei vou porque eu sou grato a Deus porque eu sei de onde é a fonte quem abriu a porta aqui não foi o homem foi Deus e eu mesmo que eu digo para você eu não estou falando de coisas que eu não vivi eu estou falando de coisas que eu vivi e vou falar um negócio para você nunca me faltou nada tem luta? tem meu irmão mas a luta é só para afiar o machado é só para afiar a ferramenta porque Deus sempre nos leva quando afia a ferramenta vai levar em uma árvore mais grossa mais grossa mais alta para que você venha conquistar coisas maiores Deus lembrou dele olha você está recebendo tudo isso porque você fez um voto você fez teve uma conversa comigo lá em Betel eu guardei você estou te levando de volta e como você me deu o dízimo de tudo então você está saindo deste lugar como um homem rico eu pergunto para você se ele não fosse fiel você acha que Deus honraria ele? se ele não tivesse no coração dele o desejo de vencer Deus não honraria porque Deus ele anda à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade não em espírito e mentira espírito e em verdade irmãos Deus ele conhece olha só o que eu vou falar para você agora se eu fizer uma oração com a minha boca que não for o que eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim ele confirma se a minha oração é aquilo que eu estou sentindo se eu estou orando o que eu estou sentindo há uma confirmação no Espírito Santo que ele habita aqui se eu falo coisas que confirma com o que eu estou sentindo é por isso que nós não podemos fazer uma oração simplesmente por fazer sabe aquela manhã que você levanta apressado o Senhor abençoa esse dia eu estou tranquilo eu estou em paz eu estou tranquilo eu estou não está irmão espera aí fala para Deus Deus olha eu estou afobado eu estou preocupado eu estou atrasado o Senhor eu estou desse jeito Deus me ajuda as coisas da certa sinceridade transparência com Deus porque vai confirmar se o meu sentimento está sendo confirmado com a palavra já viu aquele ditado a boca fala do que o coração então se eu falo alguma coisa que não tem no coração é uma mentira a minha oração ela tem que sabe irmão às vezes eu não consigo parar para orar mas para um pouquinho às vezes no trânsito o pessoal me chama de doido que é normal né chamar crente de doido maluco é natural mas às vezes eu estou ali para um pouquinho fico Deus pensando meu pensamento mas sabe aquele negócio que você pensa mas você sente as palavras saindo você não fala mas você como se você estivesse falando você ouve as palavras sem abrir a boca é o sentimento imbuído naquilo que você está falando é o sentimento misturado sem divisão com o sentimento e Deus fala assim olha o que falou está no coração confirmou o que falou não está no coração então não confirmou irmãos nós confirmamos e a oração que Jacó fez ele fez de coração e o coração foi com ele e as confirmações aconteceram lá na terra onde ele estava por isso que ele foi um homem abençoado porque o que ele falou ele cumpriu o que ele falou é o que ele estava sentindo amém ele foi